Deu tranquila, mas essa rotina parece criptonita Tudo que eu queria desabafar, não sai Quando sai percebo que não tem ninguém ao redor Eles... Batalha dos estudantes E essa é a nossa mão E o que vocês querem ver? Satisfação, barulhos, primeira vez Primeira vez na casa, certo? Gratidão aí pelo movimento Pra que? Já que você cumprimentou o pessoal Eu que chego aqui na moral Sempre provando que é o poto Ni casaco instrumental Mas você não casa com o rap que eu mando Você tá ligado, você sobe no palco Mentir, eu copo de sol, tô garanto Mas não dá nada, eu tô me acostumando Primeira vez que é assim, eu tô rimando É a questão de se adaptar Mas nunca vou ser cabalhão na frente do mar É não, então dá nada Aí eu vou te falar E aí nem bisque, se é fofinha Vou ter que te contar É o teu tarô, dou a voz e esquilando Não vai cantar Se se brota, mas tu tente Eu fiz bem, bela Então você prepara que é meu intuito Se eu canto, então eu canto muito Você fala, só que perde o circuito Você perde, eu sinto muito Você quer, manda de frente Só que você é criança Contra a mim você perde essa esperança Eu nunca lembro porque eu não tenho aliança Ei filho, a voz é um topone Ei filho, quer uma gel batone Ei, ei filho, eu te daqui que eu vou beat Sobe que eu sempre que chego e faço hit Você nem encaixa no beat E aí calminha Vocês ouviram a zima, certo? É Por hora em dia em cima Muito barulho, quem gostou das zimas do que lua Diferentemente caldeirão Barulhos, barulhos Para quem gostou das zimas da Levinsky Lua zero e tudo que vai Pode deixar barato Pode sentar no caldeirão Põe licença pra chegar, certo? Vem geral, vem geral, vem geral Você tá no caldeirão Põe licença pra chegar Você vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Você tá no caldeirão Aí você tem que respeitar Você vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E vem Você quer que me comeu Mas sua amiga e mais tinha conselha Toma cuidado que no final Tu não fala Levinsky, revista cemera Tô olhando na batalha E na sobrancelha Vamos cuidar sua cabeça Que é só a rainha vermelha Você é um homem que você fala muito, muito Mas não consegue fazer isso, a canha Fala, Levinsky te ganha Mano, você que apanha Hoje é a Levinsky Entrou, mano, rodando, fã do rei piranhas Yeah, yeah Sabe que agora, meu mano Yeah, yeah A Levinsky tá bem, não Yeah, yeah Quarulhos ao caldeirão Levanta a mão pro outro Que quer se mano no chão Só que eu vou pôr numa lanche Calma que a mente dela Eu vou comendo agora que é hora do lanche Ela fez é muito flow Nesse flow não tem revanche É o tímico de MC Que tá muito pouco A gente está forte, né? Então só calma que agora tem a revanche Até porque meu tudo Eu sempre caminhei no meu Cê falou que você é a rainha vermelha Vou te deixar de joelho diante esse bebeu Entendeu? Então dá nada aqui que eu vou falar É papo de surfar na autotune Vamos surfar Pra quem tem boa informação Sabe que a mente é blindada Nunca vai ser alvo de alguma viatura enganada Aí Entende que é Cê é louco É aí Tem que ser geral 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 Terceiro, o balde da paz, acerto Garxinha Vem E só levanta a mão Quem passou de zonora O que vocês querem ver E vem 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 Tem que demorar um tempo Pra me acostumar com a modalidade Mas dá nada que o senhor me ensina Na frente não tenha dificuldade Na sua pinta tem uma santa ceia Demora o mano que eu tomo de assalto Mas agora a situação ficou feia Que eu encontro o Judas Eu tô em corosinha vulgar Nem sei como vim parar aqui Só que hoje eu vou matar Qualquer um que te na frente em MC Você não entende Que é só daqui que é levada Que lua vê lua Mas nunca vi uma calçada Nunca vi a calçada Sabe que eu sou o que lua Porque a mente tá ocupada Cuidando de quem é rua Entendeu? Então agora Sabe que nós tumultu Você falou que não tem alívio Cadu o dedo Teu rádio de saturnal Minha irmã Então se na rua Só que no final Você sabe que Você vai perder Hoje você tá olhando Para a rua E só vamos O que é quem salva você É Eu Eu já tenho a pinta Eu vou perdendo Só que você sabe que comigo Você é uma Na rota Vem você de frente Falei em MC Que você sabe que agora É você soma rajada Cê não sabe o que que me salva Calma que no boco eu te apresento É toda essa rapaziada O hip hop é o cinco elemento Ele que salva Cê não entendeu que agora Eu não faço de abrigo O hip hop é aquele que salva Mas o homem é o que tem de perigo Esse que eu também tô Só que você sabe que isso é comum Se o elemento Eu sinto aqui dentro Tô aqui dentro E se sinto Cê não tem nenhum Então dá pra pra calma É só daqui que vai ser a disciplina Você não tem como tem Métrica muito menos Construção E ainda rima Cê falou Acabou? Vai voltar o beat Não vai nos animar não Meu povo Vem com nós Essa aqui é a função do MC Não tem vibe Nós animo o povo Cê não entendeu Pagado Elemento que existe Quando eu ando na rua Eu crio o circo novo Tá ligado então Por isso o véu Não é água de cacto Rima demais Mas com essa planta É aqui na mente Eu tenho comprado Prr, prr, prr Cê não é do mano Que agora eu te impato Do mundo Prr, prr, pru Oves ou de ponto Sera Sera É do mano Que se o cabelo Você não serve pra sempre Esse lindrador Não sabe fazer uma de libre É, o bom é louco Aí, família, antes de pedir barulho mesmo Você é louco, você se apresentou, parabéns Muito barulho pra essa batalha, é, família Aê, que lua começou por ordem de rima Muito barulho, quem gostou das rimas do que lua Diferentemente, Caldeira, barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas da Levisque É isso Obrigado